Será lançada amanhã a 11ª edição do Prêmio Inovare, o mais importante do Judiciário Brasileiro. Vamos voltar lá para o Superior Tribunal de Justiça, conversando com o repórter Caio Baltazar. Caio, o prêmio será lançado por aí, né? Isso mesmo, Fred. Vai ser lançado aqui no Superior Tribunal de Justiça e já está quase tudo pronto para o evento. As equipes estão trabalhando para deixar tudo organizado. A solenidade deve começar às 10 horas da manhã e reunirá ministros do STJ e outras autoridades, além de representantes do Instituto Inovare. Essa premiação ocorre desde 2004 e busca divulgar iniciativas que ajudam no funcionamento do Poder Judiciário. Fred e a coordenadoria de TV do Superior Tribunal de Justiça vai transmitir o evento no canal oficial do YouTube do STJ. Volto com você, Fred. Está certo, Caio. Obrigado pelas informações.